É uma boa tarde, nós estamos aqui no Sérgio Senai, onde vai acontecer aqui partido de futebol feminino entre a malha 1 e a malha 2. Nós estamos aqui com uma jogadora, ela vai falar o seu nome e a posição que ela joga dentro desse campo aqui, aliás, na quadra. Gente, boa tarde, me chamo Larissa, sou lá da malha 1, sou a goleira do time e a gente está com um time bacana. Temos aí a Lorena, a Sabrina, a Maria Alice, a Anne, que é a Daciane e o nosso time está indo. Estamos aí, fomos para a final e queremos concorrer ao primeiro lugar. Graças a Deus, que a gente consiga. Gente, um grande abraço para vocês e se vocês estiverem vendo esse vídeo agora, convido a todos para vir aqui que está sendo bacana, tem prêmios. A Chilo está promovendo esse evento e está sendo maravilhoso, até bom para a gente mesmo que trabalha lá dentro. Obrigada. E fala um pouquinho da partida de hoje. Então, a parte de hoje está disputada, né? Os dois tipos tiveram uma vitória, o outro teve um empate e o outro teve uma derrota. Aí estamos disputando a artilharia aí com elas, a jogadora dela tem mais doos que a gente, tem quatro, a gente tem três. E aí está igual com tudo. Deixa eu te falar, qual é o maior obstáculo que você está encontrando no futebol hoje na nossa cidade? Ah, hoje em dia não tem futebol feminino na cidade, né? Tem peladinha, pelada, só, mas treinamento mesmo, não tem time feminino não. Só futebol. E o outro esporte, você pratica? Não, só futebol mesmo. Eu joguei handball, hoje em dia, estou parada, futebol, só não tenho esse campeão dos caras meninas mesmo. E o pagode? O pagode está parado com tudo. Aí, manda um abraço para o pessoal que está em casa te vendo agora aí. Um abraço para a galera aí, que gosta da gente, vamos junto aí, é nóis. Valeu. Valeu. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. É isso aí, pessoal. Vamos lá nesse instante aí. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Boa vida! Ai gente! Olasco, olasco, olasco! Na saída da goleira E ela tocou É isso aí! A bataria Gol É isso aí! O jogo está muito desocupado Saiu a bola Vai bater agora O jogador da madaria Vamos! Vai bater agora É isso Pega a goleira do time Vamos! 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 Vai bater aí! 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 않 Uhartet ali Pevoso! Vamos! 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 Fala Vamos, vamos! Agora o chico da modalidade o 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